Vou passear com a mamãe! Que sol, né, filho? Oi, gente! Segunda-feira. Estamos indo lá na academia ver quanto é a natação. Quer dizer, eu já sei quanto é, mais ou menos, eu liguei lá. Mas eu vou ver se tem vaga pro Miguel. Faz tempo que eu tô querendo voltar a fazer natação com o Miguel. E eu acho super interessante, nessa fase, assim, fazer natação. Não que eles tenham que aprender a nadar. Mas sim que eles saibam se virar, se caso eles caírem numa piscina, numa água, em algum lugar. E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Eu preciso muito decidir qual vai ser a cor da nossa casa. Chegando eu vou mostrar pra vocês algumas ideias do que a gente quer. E aí vocês me ajudam a escolher, porque eu estou muito, muito na dúvida. Eu vou dar uma passadinha lá na casa pra ver como tá. Vamos lá ver com o papai. Bom, gente, eu vim aqui e ela tem horário pra tarde. Isso é muito bom, porque a tarde tá fazendo um sol tão quente. Ela tem todos os dias. Então vamos ver se o Miguel vai gostar. Eu vou tentar fazer a matrícula hoje. E amanhã já vim com o Miguel. E aí eu gravo tudo pra vocês. Eu tava falando pra elas que você quer a casa amarela e eu quero a casa rosa. Pintar o telhado de amarelo e a casa de rosa. Meio a meio, metade rosa e metade amarela. Por que você tá sem roupa? Porque você tá muito quente. Qual é o que tá? Vamos queimar mesmo. E fica legal. A gente tá tendo ideias pra fazer essa parede aqui. Primeiro a gente pensou em fazer de madeira. Aí agora o Osmar achou um tijolinho super legal, né amor? Tijolinho bem diferente, vazado. Só que ele é... Dois... Três... O Miguel adora vim vim vim. Quem vai fazer natação? O inverno não é como o namorado que eu não estou com fome. É. Quatro. E eles estão fazendo um muro ali fora, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. O muro tá com tela na frente. Fez o gesso. Agora a gente veio pra casa pra almoçar. E aí eu aproveitei, passei no correio e tinha um presente lá pro Miguel, da Paola. Então, a gente vai comer. Depois você tem um presente da Paola. Olha o que você ganhou. Foi a Paola que te mandou. Foi a Paola que te mandou. Um caminhão. Abre. Vamos abrir pra você ver. A carta da Paola. Olha o Davi. Que lindo. Ai, eu vou colocar na minha bolsa. Ela mandou um caderno pra você pintar também. Vem, olha. Pintar. O carro. Olha só quantos carros que tem aqui pra você pintar, ó. Você tá feliz que ganhou o presente? Uau. Uau. Ai, olha a cartinha dela. É do seu aniversário, ela mandou. Acho que a mamãe buscou um pouquinho tarde no correio. Mas a mamãe buscou. E Paola, muito, muito, muito obrigada de coração. E eu vou te mandar uma lembrancinha do Miguel também. Gente, eu amei isso aqui, ó. O Davi é lindo. Um beijo, Paola. Um beijo pro Davi também. Muitos aninhos de vida pra ele. E eu vou te mandar uma lembrancinha do aniversário do Miguel também, tá bom? Você vai dormir abraçado com o travesseiro? Você gostou, meu amor? Tá dormindo. Tô alofado dos carros. Nossa. Tá dormindo? E agora a gente tá aqui, olha nas cores da casa. Lembra que eu falei pra vocês? Eu já tenho uma cor aqui. Amarelo? Não. Que cor? Salmão. Eu salvei algumas coisas aqui. Ó, costa assim. Beigezinha, tá vendo? Sim. Só que essa tem detalhe. Essas cores aqui, ó, eu queria. Não todas, entendeu? Ó, essa. Essa é branca com beijo, ó. É, é um cinza esse daí. Olha essa. Essa você acha escura? Não. Eu gosto assim. Vai ser bonita, ó, as cores. Então a gente tá numa dúvida cruel. Beige ou cinza? O que vocês acham? Ou amarela. Ou amarela e rosa. Comenta aqui embaixo que cor que vocês acham mais bonito. Beigezinho, com alguns detalhes em branco. Ou cinza. Aquele cinza bem clarinho. Tipo, quase puxado pra azul, né amor? É. Me ajuda a escolher a cor pra nossa casa. Porque a gente precisa escolher essa semana. Pra o pintor já pintar. Porque ele já tá quase terminando dentro da casa. E a gente tava em dúvida entre as cores da parede e do teto. Do teto vai ser branco. E as paredes vão ser gelo. Certo? Não. Por quê? Tem que ser branco e branco. Por quê? Porque é da amplitude. Ah, o branco da amplitude. Por dentro de todos os conceitos. Sim, o branco dá espaço. Dá claridade. O branco dá espaço. Então se você quer um espaço no seu quarto, pinte as paredes de branco. Se você pintar o seu quarto de branco, e couber só uma cama de casal, eu acabei duas. Verdade? Não, mãe. Ele não fica nem vermelho de vergonha. Ajudem a gente a escolher a cor da casa. A gente tá... Ai, olha essa cor aqui, ó. Olha essa cor. Cinza, escuro. Com cinza mais clarinho e branco, ó. Eu vou tentar colocar a votação aqui do lado. O bege com branco é o Osmar que quer. O cinza com branco sou eu que quero. E aí vocês me ajudam a escolher. Aí essa semana ainda, a gente vai... Acho que sexta-feira a gente vai comprar tinta. E vai comprar mais algumas coisas lá pra casa. Só tem que comprar, gente. Só compra. Compra, compra. Reforma, é isso, gente. A gente tá montando o quebra-cabeça. Foi lembrancinha do aniversário dele. Esse daqui é aqui, ó. Aqui. Aqui. E esse é o... Esse aqui é o rosto do... Ó, gente. Ela é da Idealize, ó. Quem quiser fazer... Esse aqui é o contato, ó. Recomendo demais. Aqui. 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 Aí, filho. Uau. Uau. Achou? Aqui. 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 Yeah! E aí, filho. 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 E aí, filho.